Oi gente, eu tô no trajeto da Stock Car e depois de trabalhar a noite inteira no carnaveirão, quis vim dar uma passada aqui pra ver como é que é. Olha o que que eu tô vendo. Nada. Tá vendo? Absolutamente nada. Vem uns vãozinhos da grade que não vem nada. E vamos ver onde que vai sair isso aqui que eu tô andando. Olha o mechinho de alheia. Opa, meu Deus. Chega até que acaba. Eita, nossa. O que que vocês estão? Então, cheguei andando até lá na frente, chega lá e não acabo o negócio. Então não tem como entrar nisso aqui não. Tá, eu vou tentar achar o caminho. Tchau.